Chama pai É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Aqui ele tava numa região Cautelosa, não podia fazer o burnout ali Ele tava numa região meio perigosa Chevetinho bonito Pra trás, pra trás, pra trás Pra trás Pra trás Chevetinho bonito Tá vendo pessoal, 40 mil reais E você vai ser feliz Mil e nove forjado Mil e nove forjado Super câmbio de Chevet Super câmbio de Chevet Diferencial de Chevet E que mais? Conta de Chevet Braseixos Braseixos É isso aí pessoal Mil e nove forjado Só alegria Turbina CR.50 FD250 Como é que vai engatar esse ponto Se você acabou em frente Vai lá Marcelos Ele veio lá da lata do Costa Vieira Vamos ver Quem levou? Empatou E levou E Marcelos leva Caraca mano Chevet 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 é vida Pai